No momento em que o mundo discute a sustentabilidade na Rio+, uma das reservas marinhas mais limpas do mundo vai continuar intocada por pelo menos mais algum tempo. O presidente do México, Felipe Calderon, cancelou a construção do complexo turístico no sul da península da Baixa Califórnia, uma zona semidesértica chamada de Cabo Cortez, região onde fica o município onde nesta segunda-feira começou a cúpula do G20. O projeto turístico para a área que a empresa espanhola Anja Barra Investments planejava levar à frente criaria hotéis com um total de 27 mil quartos, campos de golfe e até uma pequena cidade. Em uma reportagem de abril, a Franci Prece conversou com alguns moradores da região que não são contrários ao turismo, mas desejam receber visitantes de forma mais rudimentar e menos agressiva. Queremos mais do que tudo o turismo da paz, com gente que se importa com o meio ambiente. Durante dois anos, organizações ecológicas sustentaram campanhas contra o projeto. Os ambientalistas afirmam que o complexo afetaria o parque marítimo Cabo Pumo, onde existe uma grande diversidade de espécies e há um arrecife vivo de corais. Os habitantes da região estão acostumados a um ritmo de vida bem calmo, em que a ameaça ao meio ambiente é mínima, situação longe do conforto moderno, mas que, pelo bem da natureza, ninguém deseja mudar. Não há eletricidade, só energia solar. Não temos água todos os dias, apenas três vezes por semana e, mesmo assim, por algumas horas. Durante a entrevista coletiva, Calderon frisou que o projeto, como foi concebido, não demonstrava sustentabilidade, deixando aberta a possibilidade para que a empresa ainda sonhe em construir na região, desde que cumpra os requisitos com o meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti